Turminha, abra seu livro na página 41 para a gente começar as nossas atividades de hoje. Nós vamos trabalhar palavras com X. As letras X e CH representam o mesmo som. Por isso, vocês precisam ficar atentos na hora de escrever as palavras, na grafia dessas palavras. Combinado? Então, vamos às atividades. 1. Leia o título e o primeiro parágrafo de uma notícia. Comerciante flagrado jogando lixo na enxurrada é multado em Uberaba. A Secretaria de Defesa Social, Trânsito e Transportes, por meio do Departamento de Posturas, esteve nessa segunda-feira 24, na região central da cidade, para investigar uma denúncia quanto a um comerciante que foi filmado jogando lixo na enxurrada provocada pela chuva. A Qual o significado de enxurrada? Se necessário, consulte um dicionário e anote a definição. B Por que jogar lixo na enxurrada é considerado crime? Pause o vídeo, responda que nós já vamos conferir. Então, vamos conferir no A o que significa enxurrada, volume de água resultante de chuvas fortes. E no B, por que jogar lixo na enxurrada é crime? Por que pode causar um entupimento de bueiros e, assim, dando enchentes. E também pode colaborar para a proliferação de doenças, entre outros problemas. Você acertou? Ah, muito bem! Vamos ao próximo exercício? Dois. Leia estas palavras observando as letras em destaque. Então, nós temos as palavras lixo, enxurrada, chuva. Aí, na bolinha verde, ó, as letras destacadas representam sons iguais ou diferentes? Pause o vídeo, responda, assinalando a alternativa que você acha que está correta, que nós já vamos conferir. Então, vamos conferir? No dois, as letras destacadas representam sons iguais ou diferentes? Iguais! Muito bem! Você acertou? Vamos para a próxima página? Página 42, exercício 3. Leia as palavras. Enxame, enxaqueca, enxugar. A. Pinte a letra X. B. Complete a frase. Nessas palavras, a letra X representa o... Aí vocês vão completar nessa linha. Som, que é a letra X em enxurrada e em lixo. C. Quais as letras anteriores à letra X? Pause o vídeo, responda, que nós já vamos conferir. Então, vamos conferir? No A, vocês tinham que pintar a letra X em enxame, enxaqueca, enxugar. Confere aí para ver se vocês acertaram. Combinado? No B, vocês tinham que completar a frase. Nessas palavras, a letra X representa o mesmo som que a letra X em enxurrada e em lixo. C. Quais as letras anteriores à letra X? Todas as palavras começam com EN. E lá embaixo fala assim, ó. Em muitas palavras, iniciadas por EN, é comum o uso de X. Por exemplo, enxurrada, enxame, enxaqueca e enxugar. Você acertou? Ah, muito bem. Vamos aos próximos exercícios? 4. Qual é o nome do instrumento de trabalho ao lado? 5. Que adjetivo corresponde à definição a seguir? Dica. A palavra começa com EN seguido de X. Então, vocês vão completar nessa linha. Adjetivo brasileiríssimo. Que se intromete no que não lhe toca. Intrometido. 6. Pesquise em revistas, jornais ou em dicionários. Palavras começadas com EN seguido de X. Anote duas delas. Pause o vídeo. Responda que nós já vamos conferir. Então, vamos conferir no 4 o instrumento de trabalho enxada. E no 5 o adjetivo que corresponde à definição a seguir? E no 6 era pessoal. Mas eu vou dar sugestões de palavrinhas. Enxame, enxoval, enxaqueca, enxofre, enxaguar. Ah, confere aí para ver se você acertou. Combinado? Turminha, agora vamos fazer uma pausa e logo retornaremos com as nossas atividades. Tchau, tchau. . . Legenda por Sônia Ruberti